E a presidenta Dilma Rousseff também lamentou a morte do menino de 10 anos, Eduardo de Jesus Ferreira. Ele foi assassinado no complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Em nota, a presidenta se solidarizou com a família e disse esperar que as circunstâncias da morte sejam esclarecidas e os responsáveis julgados e punidos.